Vamos trazer agora homenagem aos vaqueiros de fita. Vambora! Ei! Oi de sonhos! Inconfundível! Delirina! Vaqueirada, enfeitada de fita, colorido no meu batalhão. Deu sorriso e tesouro guardado, virou mordado de São João. Vaqueirada, enfeitada de fita, colorido no meu batalhão. Deu sorriso e tesouro guardado, virou mordado de São João. Essa é a beleza, inspiração dessa canção. É a alegria do cordão, é o folclore que palpita. Vaqueirada de fita, no balançar das suas fitas. Eu vi um arco-íris a brincar. Dança, vaqueirada de fita. Dança, vaqueirada de fita. No balançar das suas fitas. Mas eu vi um arco-íris a brincar. Dança, vaqueirada de fita. Dança, vaqueirada de fita. Lê, 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 lê. Alô, Gorete! Olha aí, Patrícia. Vaqueirada, enfeitada de fita, colorido no meu batalhão. Deu sorriso e tesouro guardado, virou mordado de São João. Vaqueirada, enfeitada de fita, colorido no meu batalhão. Deu sorriso e tesouro guardado, virou mordado de São João. É essa riqueza e a beleza. Inspiração dessa canção. No verde branca da pureza. É a alegria do cordão. É o folclore que palpita. Vaqueirada de fita. No balançar das suas fitas. Eu vi um arco-íris a brincar. Dança, vaqueirada de fita. Dança, vaqueirada de fita. No balançar das suas fitas. Eu vi um arco-íris a brincar. Dança, vaqueirada de fita. Dança, vaqueirada de fita. Alô, Dilson. Oi, Dizônios. Confundível. E aí E aí E aí